Um espaço diferente para o teatro no centro de São Paulo. Estou falando diferente, Cunha. Olha só, os próprios atores da companhia Mungunza participaram da construção desse espaço usando 11 contêineres marítimos como estrutura. O teatro de contêiner foi instalado pertinho da Estação da Luz e da Cracolândia. Está chamando a atenção de quem passa por ali. Aqui é uma ocupação, na verdade. O terreno era público. A gente falou que ia ocupá-lo durante um período e construiu esse espaço. Foi assim que aconteceu. O nosso teatro foi composto por 11 contêineres marítimos, que são modulares. E aí dá pra gente, de certa maneira, brincar um pouco com essa visão. As pessoas acabam observando os próprios artistas se maquiando. Isso também, acho que, interessa. Traz um interesse para as pessoas, de repente, ver o que é esse amontoado de caixa no meio de São Paulo. Pensou também numa estrutura, não um teatro fechado com as paredes, e sim um teatro que dialogasse com a rua. Pensando também na construção, que pode ser desconstruído, pode ser levado em outro lugar. Mas também é uma coisa muito interessante, porque essas aberturas propõem ao público que eles compartilhem coisas que, geralmente, não acontecem no teatro convencional. A peça também se torna uma instalação. Os artistas ocupam essa região de uma maneira diferente. Os contêineres, os espaços que propõem essa estrutura. A gente vivia a tortura todos os dias dentro de casa. O meu pai era o general. Eu, o pai. E nós éramos os comunistas. Eu, a pai. Um dos castigos mais criativos que meu pai aprendeu na época do seminário, ele aplicava na gente. Ele fazia a gente conjugar verbos em todos os tempos possíveis, fazer redações com o tema do problema, ou copiar livros inteiros. Não somos só atores, né? Aqui da Mungunzá, todo mundo monta, faz tudo. Inclusive, a própria estrutura foi pensada e construída pelos próprios artistas, como se fosse um espetáculo mesmo. A gente pensou, em vez de construir uma peça, a gente resolveu construir um teatro de uma maneira diferente. Nós construímos, fizemos um projeto de cabo a ralo. A montagem dos contêineres também foi a gente que fez. Toda a estrutura de fora, inclusive, tem um playground, gramado. É uma obra real, uma obra artística e uma obra de construção mesmo. Quem nos conhece de Mungunzá fala que a gente é fazedor. É aquela pessoa que é de fazer, vai aprendendo no fazer. E esse projeto foi assim, a gente aprendeu muitas coisas fazendo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma